Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, esse vídeo deve sair primeiro pros membros e depois pro canal, então, é, quem tiver vendo esse vídeo é depois os membros, então, like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer se torna um membro, vamos falar de Kauru Mitoma, né, a nova sensação do Brighton, Brighton, cara, o Brighton vai se tornar o time mais rico do mundo, só vendendo jogador, irmão, Kukurela, Gora, mas, cara, o Mitoma, ele é produto, novamente, como tá no título, de um projeto bem feito, de um projeto, de um alicerce muito bem construído, com ideias claras de futebol, a parte de recrutamento e de scout do Brighton tem sido, assim, simplesmente impecável, impecável, e eles contrataram esse cara, esse cara lá do Japão, e prestaram ele um aninho pra passar lá na Bélgica, se acostumar com o período, com o ritmo, a parte física, é, europeia, trouxeram ele pra ficar no elenco do Graham Potter, o Graham Potter vinha usando ele como, na substituição de impacto do banco, e agora, com o Dezeb, ele se tornou titular, e tá aí abalando estruturas na Premier League, e fez esse golaço aqui, ó, contra o Liverpool ontem, ó, opa, vem, não, não, ele tira, simplesmente, frieza e finalização do Mitoma nesse gol, demonstrando muito, eu não sou muito fã de nadador de hype, o que é o nadador de hype? O cara que vê dois jogos, dois lances, e já acha o cara o mais craque do mundo, por exemplo, ontem foi o sexto jogo que eu vi do Mitoma, eu ainda acho que tem coisas dele a melhorar, eu acho que a finalização dele, apesar que ontem foi imoral, eu ainda acho que tomada de decisão, é um ponto que ele, ele é bom, mas ele pode ser muito foda nisso, e cara, obviamente, controle de bola, eu acho que é algo que vai aprimorando, mas ele já é muito pronto, né, ele é muito elétrico, ele é o tipo de jogador que realmente ele, é, quando ele pega na bola, ele tem um pouco, é, o Vinícius Júnior é mais de um jeito, ele tem um pouco do Vinícius Júnior e aquela coisa, quando o Vinícius Júnior pega na bola, você, cara, às vezes já fica assim, vai sair alguma coisa, e a mesma coisa com o Mitoma, ele pega na bola, você, cara, alguma coisa vai partir, né, e tipo, e o legal que ele foi estourar, relativamente, se você olhar hoje, tarde, né, ele tem 25 anos, muito por causa de um processo cultural dele, ele já passou muito tempo na base do Kawasaki Frontail, né, e, e, tipo assim, ele tinha a opção de assinar um contrato profissional, eu vou até explicar isso depois, enfim, falando mais do jogador, ele é muito elétrico, você vê que o Dezeb já arma muito time pra ele, cara, caiu, tipo assim, as coisas, às vezes, acontecem porque tem que acontecer, obviamente, o Krihan Potter é muito bom em desenvolvimento de talentos, mas o Dezeb gosta desses pontos, gosta do 9, gosta de um 4-2-3-1, encaixou muito bem o Mitoma, o estilo do Mitoma com o Dezeb, treinador, encaixou muito bem, e por isso, que também é um produto do Brighton, Brighton, não quando o Krihan Potter saiu, não se desesperou, não foi atrás de qualquer um, tanto que as ideias, os nomes ali eram sempre o Dezeb, tinha o cara do Mais, tinha o Frank Rice, ou seja, bons nomes, bons nomes, aí teve aqui no Brasil, rolar o negócio lá do Abel Ferreira, né, aí eu, esquisito, né, velho, mas enfim, é, e o Dezeb, cara, é muito bom treinador, cara, quem conhece o Dezeb sabe, não, eu fiz um vídeo aqui, tem um vídeo, quando o Brighton contratou o Dezeb, ó, melhor, melhor, melhor opção do mercado, o Brighton pegou, treinador que tem paciência com jovem, sabe trabalhar jovem, muito bom taticamente, é um cara trabalhador, o Dezeb, e vem da cultura ali, cara, Itália não, vem da Itália, parte Itália, ele tem uma junção muito boa, o Dezeb, e o Brighton fez certinho em contratar ele, então, ó, o Brighton contratou aí ele, ó, em 21, ó, pra você ver, ó, o Brighton contratou ele 9 de julho de 2021, dois anos depois que ele foi vingar, porque paciência é um processo, contratou ele do Kawasaki, aí ele foi lá pro União Gigliose lá da Bélgica, passar um da temporada lá, voltou mais pronto, mais com ritmo em Europa, experiência, é isso, cara, isso também, cara, vai, é, é, é o bom recrutamento e a boa transição, tudo é um processo, cara, e o Brighton faz isso de forma magnífica, paciência que eles têm, entendeu, é um negócio muito legal, cara, muito, muito legal, né, aqui tal, e, ó, e se liga, esse aqui é o maior exemplo, ó, o Brighton perdeu o Bissuma, Cucurela, Ben White, Trossá, Emo Epo, Bane, o treinador, é, agora tá correndo risco de perder o Caicedo, o time foi desmantelado, e agora continua jogando um bom futebol, e ainda tem bons jogadores, porque, ainda perdeu, ó, até o cara falou, ó, o Dan Ashford, que é o diretor esportivo, que foi pro Newcastle, que tá agora no Newcastle, o Dan Ashford, perdeu o Insta, ali, pro Chelsea, ou seja, é um clube que tem ideias muito claras, padrões muito claros, uma base muito forte, e é isso, meu amigo, às vezes, ó, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver as ideias, se você não tem a gestão, PSG, tá fazendo a gestão agora com o Luiz Campos, depois de 10 anos lá no PSG, o United, já falei do United, o problema do United não é dinheiro, é ideia de futebol, porque a FSG ganhou com o Liverpool gastando menos que todo mundo, ideia de futebol, o que o Chelsea quer agora fazer? Obviamente, gastando muito, mas você tem ali um projeto de profissionais muito foda, e o Chelsea tá gastando muito agora pra economizar lá na frente, então, cara, meu amigo, nada, nada, nada é por acaso, nada é por acaso, e o Mitoma falando, ó, que tipo assim, ó, quando ele tá no Kawasaki Frontail, ele tinha a chance de assinar o contato profissional com o time do Japão, mas ele falou, ó, eu senti que eu não estava fisicamente pronto, né, e eu não ia estar logo no time principal, né, então, ele foi, em vez dele ir pro profissional, ele foi pro college, né, pra faculdade, jogar na faculdade, né, e lá ele começou a estudar, e ele criou toda uma tese sobre dribbling no futebol, né, ó, toda uma tese em dribbling, né, aí ele fala que foi fácil, né, porque eu amo futebol, eu amo driblar, isso é o que eu amo fazer, o Mitoma falando, ó, não tem regras de como escrever e tal, ele criou, né, aí fala, ó, até mostrando aqui como ele fala, ó, que ele pega a bola, ó, ele pá, ele vê o espaço, ó, ele vê o espaço, como ele é muito rápido, ele bota a bola na frente, aí, ó, a body suave, ou seja, como ele é muito rápido, tipo assim, essa jogada aqui que ele faz o gol contra o Everton, dura 4 segundos, 4 segundos, velocidade, instinto, técnica e pose, né, velocidade, instinto, técnica e pose, postura, o que foi que ele fez, ó, ele vê aqui a marcação, ele avança a bola, bota, dá um tapa na frente, obviamente, obviamente, não muito pra frente, dá um tapa pra frente, desvia o corpo, ó, desviou o corpo, pregou a bola no pé, aí, ó, quebrou aqui, ó, quebrou a marcação, aqui, tranquilamente, ele finaliza e faz o gol. Aí, você vê, ó, aqui, ó, o Sarmiento vem, ele pega a bola de frente, em vez de botar na frente, não, ele sabe, ó, tô na grande área, não preciso botar na frente, só vou, ajeito meu corpo, quero de lado, esse desvio de corpo, que ele faz muito bem, nessa quebradinha, que ele, ele faz muito bem, vê a marcação chegando, finaliza e faz o gol, contra, contra o Aston. Cara, muito bom jogador, muito bom jogador. E, cara, meio do ano aí, não acho, eu acho que, esse é o tipo de jogador que eu acho que o Brighton vai conseguir segurar, pelo menos, mais um ano, né, eu acho que um ano e meio, dois anos, aí ele fica no Brighton. Mas, com certeza, e, cara, o Brighton deve fazer uma grana, se ele continuar nessa pegada aí, obviamente, se não cair, agora vem o outro passo da análise, consistência, ele explodiu. Agora o quê? Consistência, fazer uma temporada boa, entendeu? Obviamente, esse estilo de jogo de muita explosão, velocidade, existe um prazo de validade pra isso, a gente sabe como é que é, o corpo humano vai até um certo ponto, mas, agora é a parte da consistência, fazer o que ele tá fazendo agora, do nível não cair muito. Então, cara, parabéns aí pro Mitominha, parabéns para o Brighton novamente, ele é apenas o produto de ideias claras, de uma gestão de futebol muito bem feita. Tamo junto, é nóis, valeu, valeu, like, se inscreve no canal, se torna um membro, é porque, como é exclusivo e tal, tamo junto. Tchau.